Estranho, deixa eu acender a luz, ok, um episódio passando hoje, deu pra imaginar, ok, bem, eu só espero que meu irmão Luigi não esteja fazendo algo de interessante dele, enquanto isso eu vou me sentar até aí, Mario, ah, oi Luigi, tá fazendo algo de importante na sua, eu estava, ok, então, bem, ok, então, enquanto isso eu vou ficar lá o dia todo fazendo nada, sempre Luigi, só sempre ficar aí sentado sem fazer nada, nossa, que bagunça na mesa, hein, alguém poderia arrumar tudo isso aqui, agora eu vou ter que arrumar isso imediatamente, pronto, arrumei tudo isso e agora, muito bem, enquanto isso eu vou ficar sentado aqui, já que eu arrumei essa bagunça aqui, e agora, tá tudo bom, é, é, eu acho que sim, é, ficar o dia todo sentado, relaxando, peraí, tem um jogo aqui, eu vou ficar aqui, um jogo de futebol, pronto, botei o jogo, agora eu vou assistir, vou sentar lá pra eu assistir, muito bem, bem, só espero que eu, que eu não posso perder o jogo, eu só gosto de futebol, ok, bem, ninguém pode me impedir, ninguém pode me, bem, ninguém pode mudar de canal, porque, porque ninguém pode me impedir, porque o controle tá aqui comigo, ok, muito bem, ok, vou sentar aqui de dinheiro pra eu ver, deixa eu ver o que ele tá fazendo, deixa eu ver o que ele tá fazendo, hein, ele acabou de, nossa, ele tá assistindo o que, eu já vou saber o que ele tá assistindo, aqui, eu vou lá ver, eu vou lá ver, Luigi, você tá assistindo futebol agora? É, é, é claro que estou, Mario, é claro que estou, nossa, eu já sabia, hum, bem, ok, ok, meu Deus, é sempre o Luigi, hein, porque ele estaria assistindo futebol agora? É, é, não é, nada, é, mal não, é, enquanto isso eu vou ficar lá fora me relaxando, é, vou ficar ali fora, fazendo nada de importante, ok, bem, eita, 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 bem, ok, ai, droga, eu não consigo ficar aqui fora me relaxando, porque tá garoando aqui, olha, droga, bem, é, é sério isso mesmo, ah, droga, ah, deixa pra lá, hum, nossa, bem, hum, ah, só quero que eles fazem o gol, mas não querem, hum, ah, só quero que eles fazem o gol, mas não querem, hum, On o dia first day of Christmas, my turno, get to meeeee